Estimados membros da família salvatoriana, Em acordial saudação, repleta de alegria e gratidão a todos vocês que estão celebrando este ano de ação de graças pela beatificação de seu fundador, Padre Francisco Jordan. Espero que o reconhecimento do testemunho de santidade apostólica do Beato Francisco Jordan se torne um evento de graça para vocês e para toda a igreja, na qual vocês estão presentes como autênticos apóstolos. Não esqueçam que o legado espiritual do Beato Francisco Jordan indica uma maneira de seguir Jesus Cristo, um modo autêntico de viver a fé orientada para uma igreja de portas abertas, não encerrada em si mesmo, uma igreja voltada para as periferias do mundo, a partir de uma vida assim transformada pelo encontro com o Senhor. Um encontro com o Senhor que se realiza através da palavra, através da oração e da fraternidade comunitária de homens e mulheres. Saúdo todos os salvatorianos e salvatorianas, religiosos, religiosas e leigos das mais diversas origens e culturas, que vocês possam revitalizar sua vocação de discípulos missionários de Cristo Salvador, a fim de revelar a todos os povos o rosto misericordioso do único Deus verdadeiro, por todos os modos e meios que o amor inspira em vocês. Sigam em frente, inspirados pelo testemunho que lhes foi dado pelo bem-aventurado Francisco Jordan. Procurem sempre ser homens e mulheres, apóstolos e apóstolas para além das fronteiras, caminhando em comunhão entre vocês como família religiosa com toda a igreja, cultivando uma vida fecunda, criativa e orientada ao encontro definitivo com o Senhor. Que Deus abençoe toda a família salvatoriana nesse ano de ação de graças. Que Maria, a Mãe do Salvador, os proteja e os acompanhe com seu olhar materno. Sigam em frente. Sigam em frente com esperança. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Obrigado. Obrigado.